Caminhei E pro sertão Há muitos anos Neste chão Foi sepultado Um preto Velho e herado Por nome De Pai João Pai João Na fazenda Dos coqueiros Foi destemido Carreiro Querido Do seu patrão Sua goiada O chibante O brioso No morro Mais perigoso Arrasta Volta Retrão Numa tarde Pai João Não esperava Que a morte Lhe rondava Lá na curva Do areião E numa queda Embaixo do carro Caí Do mundo Se despedir Preto Cantei 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 Tudo certinho A história De Pai João Resta saudade Daquele tempo Que foi Do velho Carro De pôr No fundo No fundo O que o Amém